Olha pra vocês verem a mensagem que o Luiz Eduardo mandou. Cláudio, você acha que a torcida ficar pressionando para os reforços jogarem a qualquer custo e todos de uma vez contribui para essa oscilação? Mano, que pergunta fantástica. Que pergunta fantástica. Eu não acho, eu tenho certeza. Absoluta certeza. E outra coisa. Aí entra uma falta de entendimento do jogo. Clássica. Querer que jogue o Alas e o Lucas Romero no mesmo time. Falta de entendimento. Básica. Básica. Não casa. Não faz sentido. Não existe aqueles dois jogarem juntos. Eu falei sobre isso aqui antes do jogo. Eu falei sobre isso aqui na quarta-feira, se não me falta a memória. Na quarta-feira. Falei sobre isso aqui. Por quê? É leitura básica, gente. Não é porque eu sei mais do que ninguém, não. É leitura básica do jogo. O Lucas Romero é reserva. Estava perdidinho no jogo de ontem. O que? Jogou um passo à frente. Já perdeu o time. Foi formado como segundo jogador do meio campo. Perdeu o time já. O jogo dele é correr ali na frente da defesa. Mas não dá pra compará-lo com o Alisson. O Alisson foi o melhor jogador do Cruzeiro ontem. O mais lúcido. O mais tranquilo. O mais... Ah, tá pesado. Pega um jogo do Alisson. Tô falando no Cruzeiro. Lá atrás. Um jogo. E me mostra o Alisson correndo. Pra tudo que é lado. Eu estava no Mineirão. 1x0 pro Grêmio. Esse cara simplesmente destruiu o Cruzeiro. Eu tava lá. Sem correr. Porque ele é capacitado tecnicamente. Todo mundo... Ah, o Seabra tem que cair. Inclusive o dono da instituição, né? Se não pôr pra jogar, vai cair. Se não pôr pra jogar... É o Alisson, obrigado. Se não pôr pra jogar, vai cair. Se não, isso vai cair. Tem que colocar. Os caras foram contratados pra jogar. Tá jogando, gente. Então vamos ter paciência aqui. Vamos ter entendimento da parada. Ninguém monta um time da noite pro dia, não, tá? O time do Cruzeiro não é o time que tá jogando agora, não. Beleza? Beleza? O time do Cruzeiro, que ganhou e chegou na sexta posição na tabela de classificação, não é o time que tá jogando agora, não. Nós temos quatro peças novas. Sabe o que é mudar quatro peças no time? E eu não tô falando de... Não tô contando o Cássio, não. Eu tô falando de jogador de linha. O Cruzeiro mudou, nada mais, nada menos, que a metade da equipe. Aquele... A metade. O... Os cinco jogadores que estão jogando hoje não faziam parte do elenco. O time que chegou na sexta posição jogando pra caramba não é o time que tá aí agora, não, meu irmão. Então vamos esperar. Você mesmo que tá aí do outro lado e que ficou pedindo um monte de jogador e agora tá conversando goma em rede social aí. Porque é isso que você sabe fazer. Fora Céabra. Céabra é amador. Céabra não serve mais. Aqui, vai entender um pouquinho só do jogo, cara. Céabra não precisa entender muito, não. Só um pouquinho do jogo. O Cruzeiro tá no processo de remontagem da equipe. Esses jogadores não chegaram essa temporada pra ganhar nada, não, tá? Essa temporada eles estão aqui pra montar um escopo. O esqueleto do time do ano que vem. Tem muita qualidade, jogam pra caramba, mas eles não são extraterrestres. Pra simplesmente chegarem no time e tirar cinco jogadores do time. Entrarem no cinco e manter a mesma capacidade técnica, a mesma capacidade fisiológica, a mesma capacidade psicológica. Não vai, irmão. Não vai, não. Não vai. Então para de ser burro, cara. Eu entendo o sentimento do torcedor, tá? Eu entendo demais o sentimento do torcedor. Torcedor, ele vai com o coração e se não ganhar, ninguém presta. Com essa parte aí eu discordo. Sabe por quê? O sentimento, a paixão em demasia, faz mal. Porque a partir do momento que você não consegue mais raciocinar. Quando você não conhece mais, consegue mais raciocinar por causa da sua paixão, você já ultrapassou o limite da burrice. Tem que pensar. Não adianta. Ah, não posso cobrar racionalidade do torcedor. Então vai comer capim. Então vai comer capim. Porque você é um burro. É um animal irracional. E não tem. Não adianta. Não vem com papo furado pra cima de mim. Não adianta. Claudio, você não pode falar assim. Eu posso. Eu posso. Sabe por quê? Eu tô cansado de mentiraiada na rede social. Eu tô cansado de nego falando bobagem. Mentira pode falar, né? Olha a desgraça da mentira que tá no chat aí. Mentira pode falar. Agora mandar o papo reto não pode não. O papo é esse, meu irmão. E aqui, ó. Hoje eu já tô avisando. Não manda mensagem no meu WhatsApp me questionando. Não, meu irmão. Porque eu vou tirar a print e colocar na internet. Não me vem mandar mensagenzinha. E outra coisa. Não adianta mandar mensagem pra mim de visualização única. Porque o meu telefone grava. Não adianta. Então corta. Não vem. No meu privado. Falar comigo que eu não posso falar assim. Porque eu posso. Você pode falar mentira. Você pode... É, 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 é... É, é... Entrar na cabeça do torcedor e usar o torcedor. Você pode. Você pode tirar proveito da paixão do cara. Você pode. Então não vem pra cima de mim, não. Se mandar mensagem pra mim. Eu vou meter seu nome lá no meu Instagram. Meu Instagram tem só 6 mil seguidores, meu irmão. Mas os meus vídeos todos têm 10, 15, 8 mil visualizações. E eu chamo os caras na colab aí, tá? Se mandar mensagem pra mim... Já tô avisando. Pra não mandar. Se mandar mensagem pra mim, eu vou chamar o Ronaldo na colab, 100 mil inscritos. Vou chamar a Pri, cruzeirista na colab. Vou chamar o Calvão. Vou chamar todo mundo na colab. Pra te expor. Então não vem, não, tá? Não vem mandar mensagem pra mim, não. Beleza? Fernando Seabra tem que ter continuidade no trabalho. Agora aqui, se cair, é burrice da diretoria. E não tem mais. Não tem questionamento. É opinião, não é opinião escambal. É burrice. Se não classificar e cair, é burrice. Pode trazer quem for. Pra reiniciar o trabalho. Não me vem com choromelas. Se não tiver continuidade, pode ter o melhor time do mundo. Não ganha. Ano retrasado, Paris Saint-Germain tinha o melhor time do mundo. Trocou de técnico cinco vezes. Não ganha. Não ganha. Não ganha. Não adianta. Não adianta. E se ouça o Pedrinho, que eu tenho um respeito muito grande. Não vai no oba-oba, não. Porque os mesmos que estão... Eu tô falando dos donos dessa bagaça aqui, ó. Os mesmos que puxam o seu saco, babam o seu ovo. Acha bonitinho quando você toma suas cachaças. E pega o microfone, fala um monte de bobagem. Os mesmos, os mesmos, vão colocar essa torcida contra você. Que você vai sentir o peso da torcida do Cruzeiro. Ah, a torcida do Cruzeiro é grata. É. Ela é. Até o trem começar a sair dos trilhos. Porque eu falo isso e vou repetir. A gratidão vem até na porta do túnel. Passou da porta do túnel, não existe gratidão. É pau no gato sem massagem. Não pense, Pedro Lourenço. Não pense que essa galera que fica puxando o seu saco aí vai passar a mão na sua cabeça, porque não vai. Na hora que a torcida do Cruzeiro meter fogo na sua foto. Na hora que começar a gritar um monte de bobagem lá. Eu quero ver como que o senhor vai lidar. Porque uma coisa é ir pro braço das galeras. Outra coisa é na hora que a galera não quer nem te ver. Olha aqui. Olha aqui. Eu tô falando da torcida do Cruzeiro. O Ronaldo quando chegou, faixa, placa. A mesma homenagem que foi feita pra o senhor, foi feita pra ele. A mesma homenagem. Eu estava lá em ambas e aplaudi as duas. Depois eles meteram fogo no boneco do Ronaldo. Então, aqui ó. Não pensa que a lua de mel dura pra sempre. Casamento tem briga. Casamento tem contenda. Nós te respeitamos. Nós estamos felizes. Porque você comprou um monte de parada. Um monte de jogador. E tá falando um monte de coisa que a torcida quer escutar. Na hora que o trem descarrilhar. Porque vai desencarrilhar. Vai desencarrilhar. E na hora que desencarrilhar. É bom você ficar de boa. Na verdade é bom você ficar de boa por agora já. Já tira o seu time de campo. Já fica mais na espreita. Porque na hora que a chapa esquentar. O senhor já mostrou que não aguenta a pressão. Já mostrou. A torcida te deu uma vaiazinha de nada. O senhor foi pros microfones e tudo falar. Ô gente. Ó. Você tá lidando com a torcida do Cruzeiro. Então os mesmos que estão aí. Os mesmos que estão aí. Babando seu ovo. Você não precisa de babar ovo não cara. Você é rico. Rico não precisa de babar ovo não. Sai fora. Tão pedindo pra tirarem o Seabra. Vocês que estão aí agora. Os mesmos que estão fazendo campanha aí. Pra tirar o Seabra. Elogiou o Seabra quando o time jogava pra caramba. Quando tava jogando pra caramba. Tem só... Aqui. Jogo contra o Botafogo. Seabra engoliu o Botafogo. Você viu isso? Ou você só viu falar do golaço do Barreal. Jogando por música. Este é o Cruzeiro. É uma máquina de jogar futebol. Alguém falou assim. Seabra mandou bem. Falou. Cláudio Silva TV. Sabe por quê? Análise racional. Quando você consegue ver o trabalho do treinador sendo colocado. Os jogadores executando. Você precisa chamar a mesma responsabilidade. Que você chama quando o time não joga nada. Cara. Não sejam hipócritas nas redes sociais. Esquece essa parada aí, meu compadre. Esquece essa parada aí. Porque quando o time joga bem. O técnico. É que tem que levar o mérito. Da mesma forma que ele leva o... Gente. Quando o técnico. Quando o time joga pra caramba. Por que nós temos dificuldade de falar que o técnico mandou bem demais? E quando o time não joga nada, a culpa é dele. Por que que nós não evidenciamos? Por que que nós não evidenciamos? O trabalho do técnico. Quando o time joga bem. E quando o time joga mal. Nós somos idiotas o suficiente pra pegar um pra Cristo. Transferir a ele a responsabilidade. E pedir que ele saia. E aí? E aí? Porque é muito fácil jogar pra torcida. Porque quando um jogador de linha resolve o jogo. Todo mundo fala só dele. Quando perde. Todo mundo fala do técnico. E o técnico também erra. A crítica é válida e necessária. A babaquice. A idiotice. A imbecilidade. Eu não consigo lidar com ela. Ô Denilson. Eu não disse que todos os torcedores são assim. Mesmo porque 99% do meu público são de pessoas inteligentes. Tem uns que são babacas. Inclusive tem um deles aí. Eu falei tudo que tinha pra falar. Agora podem me cancelar. Não tem problema. Beleza? Ô Cássio. É. É. Eu vou embora. Porque eu tô com dor de cabeça. Porque eu fiquei com tanta raiva. Do monte de mensagem que eu recebi aqui agora. Mas enfim. Se você não escutou o programa todo. Volta lá atrás. Escuta. Vou fazer corte dele. Pra vocês me xingarem com mais gosto. Mas a ideia é essa. Vem no meu WhatsApp não, hein. Eu tô te avisando. Não vem. Eu não vou falar seu nome não. Porque eu quero expor ele. Se vier por aqui. Pra conversar bobagem no meu ouvido. Beleza? Hoje não foi dia de ler os comentários. Porque hoje foi dia de eu fazer a minhas vezes. Eu preciso de vez em quando. Colocar pra fora. Tudo que eu tô sentindo. Tudo que eu tô sentindo. Tem dia que eu preciso. E não é fofoca não, Igor. É papo reto.